Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia vinte e quatro de Iach, cinco mil setecentos e oitenta e três. Hoje é dia quinze de maio de dois mil e vinte e três. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a sua leitura diária. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Então hoje nós estamos na nossa segunda leitura, da nossa paraxá semanal, chamada Bamidbar, no deserto. É o início do quarto livro dos cinco livros da Torá, nesse ciclo cinco mil setecentos e oitenta e três. Estamos na primeira paraxá do quarto livro, Bamidbar, no deserto. E essa primeira paraxá, ela leva o mesmo nome do livro, né? Bamidbar, conhecido como números, né? E esse número está conectado exatamente por causa dos censos, né? Há três censos que nós vamos ver aqui em que realmente a contagem dos filhos de Iachove, né? Vem de três formas diferentes nos três censos, né? O porquê os três censos e a ordem, a sequência dos filhos de Iachove, né? São diferentes, né? Então nós vamos ver o porquê dessa diferença aqui, ok? Temos aí a contagem, contagem do Omer para hoje, né? Até o polo do sol, nós estamos no dia trinta e nove, né? Da contagem do Omer, quer dizer, temos aí onze dias para Shavuot, né? E pela graça bendita de Hashem, vamos ter uma programação especial para os dias de Shavuot, né? Na próxima, na próxima sexta-feira, dia vinte e seis de maio, né? Na sexta-feira do dia vinte e seis para o dia vinte e sete de maio, de sexta para sábado e de sábado para domingo, né? Teremos aí atividades especiais nesses dois dias e sempre em conexão com a live, trazendo aqui aos amados, né? Que não podem estar presente nas suas comunidades ou não tem uma comunidade próxima, né? Então estaremos fazendo aí várias atividades especiais nesses dias para que juntos possamos estar aí celebrando Shavuot, né? O dia da outorga da Torá, ok? Vamos então para a nossa contagem do Omer no dia de hoje, né? A nossa contagem do Omer hoje até o pôr do sol é trinta e nove, nós estamos na sexta semana da contagem do Omer e no quarto dia da sexta semana. Então a contagem do Omer se faz assim, hoje é o dia trinta e nove, ou seja, cinco semanas e quatro dias do Omer. Vamos juntos? Hoje é o dia trinta e nove, ou seja, cinco semanas e quatro dias do Omer. Hoje nós estamos, então, juntos, né? Fazendo a contagem do Omer e dentro desse aspecto, né? É a cura para as nossas emoções e também o refinamento para a nossa personalidade, a nosso refinamento pessoal. E hoje nós estamos em Netzer Sheber Yesod, que significa persistência na vinculação. Um componente essencial da vinculação é a sua persistência, sua habilidade em suportar desafios e contrariedades. Sem perseverança não há chance de desenvolver uma verdadeira verdadeira ligação, né? Então, hoje, dentro de persistência na vinculação, é diante dos desafios que nós temos no nosso dia a dia, as contrariedades, né? As coisas acontecem não segundo a nossa vontade, são as contrariedades. Os desafios, né? Que se apresentam diante de nós, dificuldades, problemas de saúde, né? Problemas financeiros e por aí afora vai, né? Problemas de ordem familiar também, né? São desafios. Como suportar tudo isso? Somente com persistência na vinculação, né? Estarmos realmente, dessa forma, vinculados com a persistência, persistência na vinculação, vinculação da persistência, para que possamos ter a habilidade devida para poder suportar os desafios e as contrariedades e podemos vencer isso daí, né? Se nós tivermos em mente que tudo isto realmente é para o nosso bem, que por detrás ou dentro do núcleo desses desafios e dessas contrariedades há bênçãos para cada um de nós e nós, então, persistirmos para podermos romper aquele ponto e as cascas, né? Das aparências, dos desafios, das contrariedades, nós possamos alcançar o núcleo e alcançar as bênçãos para as nossas vidas. Então, persistência na vinculação é realmente nós termos a devida habilidade para suportar esses momentos difíceis. As perguntas para as nossas reflexões. Estou totalmente comprometido com a pessoa com que me ligo? Quanto vou persistir e quão pronto estou para lutar por manter essa ligação? A pessoa com a qual estou ligado está consciente da minha devoção? Então, são várias características que nós precisamos realmente avaliar, analisar dentro desse comprometimento, né? Persistência na vinculação. Se realmente você está conectado com a pessoa a qual você está se disponibilizando a ser um doador, exercer a assistência do amor fraterno para com aquela pessoa, seja qual for o nível espiritual, físico, financeiro ou material, certo? E realmente esse seu comprometimento, né? Com a pessoa que você está se ligando, se conectando, se você está fazendo realmente de forma abnegada. Também dentro desse aspecto, né? o quanto você vai persistir e o quão pronto você está para lutar para manter essa ligação. Por quê? Porque os desafios são muitos, né? As contrariedades são muitas. Então, precisa realmente de persistência na vinculação, para você ter essa conexão com a pessoa e exercer realmente o atributo da assistência do amor fraterno, né? E a pessoa com a qual você está se conectando, se ligando, né? Ela está consciente da sua devoção ou ela não está nem aí para você. Então, são coisas que você precisa estar ligado, por assim dizer, ok? O exercício do dia. Demonstre o nível de persistência de sua ligação confrontando um desafio que a obstrui, né? Ou seja, diante da sua jornada aí, né? O que não falta são obstáculos para você poder exercer, né? A assistência do amor fraterno e aí dentro desse sentido aí, realmente faz uma conexão aí, né? Com essas, com esses detalhes e vença essas obstruções, ok? Baruch Hashem. O nosso xalão hoje vai para o Newton Barbosa, da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Temos aí hoje dois visitantes internautas, né? Olhas internacionais, né? O primeiro é o Sergei Volik, de Norte Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. E a segunda visita é Adriane Halur, né? Da cidade de Pompano, Biar, lá também na Flórida, né? Então, é a tarde com a Torá, tá firme lá na Flórida, nos Estados Unidos, né? São várias pessoas da Flórida que têm se conectado aí com a tarde com a Torá, né? Baruch Hashem por isso. Temos aí também a Socorro Matos, a Sônia Amaral, o Paulo Semita, eh Valdecir Lazarete, da cidade de Ampere, eh Paraná. Temos aí o Gilberto Augusto, da cidade de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas. Temos o casal Natanael e Emanuele Fernandes, da cidade Espera Feliz, em Minas Gerais. O Robert Van Gomes, né? Que juntamente com a comunidade Benenor de Itacoatiara, lá no Amazonas, também estão sempre conectados com a tarde com a Torá e também as nossas lives, em que nós, eh, transmitimos toda sexta-feira à noite, né? O Cabalat Shabbat, Baruch Hashem aí, eh, ao Robert Van Gomes e toda a comunidade Benenor de Itacoatiara, lá no Amazonas, Baruch Hashem. Ariel Cardoso Florianópolis, Santa Catarina, o André Canizzi, de São José, Santa Catarina. Temos aí também, né, o Marcos Paulo Aragão, da comunidade Benenor de Fortaleza, né? O Marcos, né? É, Paulo Aragão, juntamente com a comunidade Benenor de Fortaleza, né? Conectados aí em a tarde com a Torá. Temos aí o casal, eh, Lucélia Maria do Prado e Alexandre Bonganha, eh, da cidade de Jarinu, interior de São Paulo. O Igor, garotinho, garotinho, cogói, da cidade de São João Batista, Santa Catarina também, né? O Júnior Jitsu, né? De Blumenau, Santa Catarina, hoje Santa Catarina tá forte aqui, né? Baruch Hashem. E temos aí o casal, né? O simpático casal, o Luciano Bari Manuel Picom e o, e a Jaqueline, a sua esposa, Cune Matos, lá de Osasco, São Paulo, né? O Luciano e a Jaqueline, também aí, né? Um casal muito simpático, que conhecemos no sétimo seminário Benenor. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí com o Rodrigues, Rodrigo Gomes, né? E família, aqui de Bauru, né? É a Luciana Rodrigues de Marília, Marília Baruch Hashem. Quem está por aqui também é... A Maria do Socorro, de Brasília, é a Carla de Costa, Barra Velha, é Santa Catarina. Temos a Genici, de Londrina, né? Também por aqui, o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista. E o Roberto Andrade, ele agradece a todos que fizeram preces por ele, pela sua enfermidade, pela sua recuperação, né? Ele está se recuperando bem do cateterismo, né? Que o Eterno abençoe a todos. Essa é a palavra do Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, agradecendo aos amados que estiveram fazendo preces, né? Por ele, nessa... nesse momento difícil, né? A Maria Vieira também está por aí, Baruch Hashem, né? Temos aí o casal também, né? A Maristela Correia e o Ronaldo Pereira Moreira Correia, né? Da cidade de Raul Soares, também em Minas Gerais, Baruch Hashem, né? A Maria Vieira, não lembro qual é a cidade dela. Depois coloca aí pra nós, o Maria Vieira, fazendo o favor, né? Baruch Hashem, quem mais está por aqui? A Emês Martins, aqui de Pirajuí, né? A nossa cidade, conectada também com a Sinagoga Benenua Regional Bauru. A Edina Silva, né? Também aqui de Bauru, a nossa contadora, né? Também aqui da Sinagoga Benenua Bauru, Baruch Hashem. A Maria Vieira é da cidade de Araguaína, em Tocantins. Baruch Hashem é a região central do Brasil, né? Tocantins ali, né? Indo mais para o norte um pouco, né? Baruch Hashem. Então, amados, nossa semana, nós estamos aí, né? Pela graça bendita de Hashem, iniciando o quarto livro dos cinco livros dos estudos de Torá. Estamos no quarto livro, né? Conhecido popularmente como Números, justamente por causa dos censos, né? Vários censos que tem registrado no livro de Números, mas o seu nome original é Bamidibar e a sua tradução literal é No Deserto, né? E ontem nós deixamos aí, né? De várias formas, né? A pergunta, né? Você está disposto a entrar no deserto, né? Então, é isso daí. Os nossos mestres, eles comentam sobre Bamidibar no deserto, falando para conosco sobre que a imagem do deserto é uma terra estéreo, inculta, incivilizada. É uma terra inóspida, né? Ela, como diz o outro, né? Não fede, não cheira, né? Muito pelo contrário. Então, simboliza, sim, a nossa realidade física não retificada, não corrigida. Vejam bem que, apesar de as nações, o mundo em si, né? Tem a sua cidade, seus plantios, etc e tal, mas nós vivemos de uma certa forma numa terra ressequida, infértil. Pode ver aí, se não for os defensivos agrícolas, não nasce nada. Não é verdade? Se não tiver aí os adubos, né? Os venenos que colocam aí por causa dos insetos e coisas semelhantes que vêm destruir as plantações, não nasce nada. Então, na realidade, o mundo está em visão da sua originalidade, da criação, no princípio, Bereshit, no princípio da criação. Quando Deus fez tudo perfeito e tudo produtivo, mas depois do pecado, realmente, as coisas não andaram bem como não tem andado bem até aqui, né? Em todos os níveis, realmente, do nosso planeta e dos quatro reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano, né? As coisas não estão lá àquela maravilha, né? Então, precisa de retificação ser corrigido. Então, por isso, o Bamidibar, no deserto, ele representa a nossa realidade física não retificada, né? É também estar muito ligado com o ser humano, com a nossa própria vida. Você nasce e cresce, né? Fica inteligente, casa, forma família, vira vovô, vovó, e depois vai definhando e morre. Então, a nossa realidade física, ela é essa. E ela precisa também ser retificada. Por quê? Porque, no princípio, Deus, ele formou o ser humano para ser eterno. Por isso que a alma, a nossa alma, é eterna. Ela é infinita. O nosso corpo está enfadado ao seu fracasso, que é retornar à terra. Então, precisa ser corrigido. Isso será logo após a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, onde vai corrigir os quatro reinos, né? Então, a morte, a doença, ficar velho e companhia limitada e morrer, etc. Não vai existir. As coisas negativas, ruins e más, doenças e companhia limitada, não existirão mais, porque Mashiach, ele vem para retificar os quatro reinos, né? Então, essa, Bamidibar representa essa questão. Que também tem uma grande medida que é indiferente, contrária e, muitas vezes, até antagônica à consciência divina. Ou seja, muitas vezes, nós agimos e pensamos totalmente contrário à consciência divina. O que deveríamos não pensar, acabamos pensando. E, então, é exatamente esse deserto, esse deserto interior, que o nosso Lebre Menachimendio fala. O nosso deserto interior, ele precisa ser retificado. E nós retificamos o nosso deserto interior, realmente, através dos nossos cinco alicerces, né? A texuval, retorno a Hashem, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilote, preces diárias, estudo da Torá, estudo das sete leis universais e suas ramificações. E de Sedaká, envolvendo todos os aspectos. Ofertas, dízimos, doações, atos de bondade, atos de caridade. E assim sucessivamente, entendeu? Então, depois de nos dizer como o mundo projetado originalmente como o jardim da divindade transformou-se nesse deserto, né? Então, nós temos os livros da Torá, principalmente Bereshit, falando exatamente sobre o mundo da criação, né? O projeto de Deus originalmente elaborado e colocado em aplicação, em efetivação, foi perfeito. Mas o ser humano é que acabou corrompendo-se e trouxe com isso a corrupção em todos os níveis para o nosso mundo. E é por isso que o nosso mundo e os quatro reinos precisam ser retificados. E nesse aspecto, então, o grande jardim do Éden, né? Que era para ser o mundo inteiro, acabou transformando-se, de fato, num deserto, né? E é um deserto que nós estamos vivendo aí, né? Como o povo judeu foi criado e recebeu a missão de restaurar a natureza intrínseca do mundo e instruções sobre como fazê-lo, A Torá nos conta agora que os judeus são enviados a um tal deserto para alcançar esse objetivo, provando sua dedicação a seu destino e resistência aos elementos hostis do ambiente do deserto. Essa tensão dramática constitui a base da história seminal do povo judeu registrada em números, né? Então, quando você vê o povo judeu hoje e olha desde os tempos antigos, desde os tempos de Moshe, e você vê a vida, a existência, a sobrevivência, a persistência, a abnegação do povo judeu, Então, você vê que, de fato, Bamidbar, no deserto, eles não foram enviados ali à toa, mas, na realidade, eles foram devidamente enviados ali para poderem ser devidamente preparados, experimentados, provados e aprovados a passar pelo deserto, porque as gerações futuras iriam passar por imensos desertos cruéis na sua história, como nós temos visto até a presente data. E nesse aspecto, nós, não judeus, que abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, vem nos mostrar essa realidade, que nós estamos, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para realmente trazer mais luz divina, mais presença divina, para que esse mundo seja corrigido, para que esse mundo seja retificado, para que esse mundo seja transformado na moradia de Deus, que é o projeto original de Deus, e ele não mudou no seu projeto. Então, por isso, hoje, o mundo está, de uma certa forma, por assim dizer, gozando de uma boa perspectiva espiritual, porque hoje o judaísmo está presente em todos os meios de comunicação. Está presente na internet aos milhares, milhões e bilhões de sites, links, artigos e companhia limitada. Hoje, o judaísmo está presente. O monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, está cada vez mais presente. E cada vez mais, as pessoas estão buscando a verdadeira raiz da fé, a chamada as veredas antigas. As veredas antigas, que tanto se falam por aí afora, é exatamente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Estas são as veredas antigas, que estão registradas na Torá, ok? E é por isso que muitos, milhares e milhões estarão cada vez mais, como diz, estarão cada vez mais renascendo para o fundamento judaico do monoteísmo e buscando nos rabinos realmente sérios, buscando a orientação devida, como servir a Deus. E a orientação rabínica é aquele rabino que está presente, não aquele rabino virtual, só virtual. Não, é o rabino presente, ele está presente ali. Que nem o nosso rabino em África e Gerançade faz, a liderança do Benenoa Brasil. São dois encontros nacionais que nós temos durante um ano. São vários encontros que temos casuais ou de lideranças durante um ano também. Então, é sempre presente. Então, é dentro desse escopo aí que vai se solidificando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, por isso, realmente o povo judeu foi enviado no deserto para poder realmente, no meio daquela terra estéreo, inculta, incivilizada, infrutífera, transformar o deserto num paraíso. E por onde o povo judeu foi passando durante o deserto, né? Enquanto estava debaixo da onipotente graça divina, né? Foi transformando o deserto em seus aspectos, né? E fazendo com que realmente houvesse uma terra boa para se viver. Então, nesse sentido, amado, essa tensão dramática que nós temos aí na história do nosso irmão mais velho, o povo judeu, né? Traz para nós, realmente, essa história no deserto. E é por isso que a pergunta fica, né? Você está disposto a entrar no deserto, né? Então, por isso, nada se surpreende, né? Dentro dos aspectos que vamos encontrar no livro de Números, Bamidbar, no deserto, né? É quando os israelitas estão prestes a deixar a torre de mar fim protegida da Yeshiva do Monte Sinai para iniciar a incursão pelo temível deserto que vemos o povo ser contado, organizado por genealogia e alistado em um exército formal, né? Então, o Monte Sinai é, de fato, a torre de mar fim que representa a torre de proteção, né? A Yeshiva, a escola, né? A universidade do conhecimento de Deus, da Torá e dos seus mandamentos, dos seus preceitos, né? É a famosa torre de mar fim. E é por isso que a primeira lição que nós encontramos já na nossa paraxá tem sido que jamais devemos nos iludir pensando que a realidade em seu presente estado é uma entidade benigna, neutra e nós nada devemos fazer para aperfeiçoá-la, né? Então, é aquela questão, né? Do famoso omisso, né? Do famoso isentão, né? Eu não sei de nada e tenho raiva de quem sabe, né? Eu estou em cima do muro sendo um espectador, né? Ou então eu sou um omisso, eu não estou nem aí. Cada um com seus problemas e eu fico aqui com os meus, né? Então, não foi para isso que Deus enviou o seu filho primogênito no deserto, o povo judeu. Foi realmente para se envolver com todas as suas características negativas e destrutivas e tomar atitude, ação e transformar. E é exatamente para isso que nós fomos chamados. Nós estamos numa terra estéreo, doente. Nós estamos num deserto abrasador, insensível. Nós não podemos permitir que isso contamine a nós e o nosso meio. Então, nós precisamos realmente aprender com o nosso irmão mais velho que o judeu, em qualquer lugar do mundo, seja ele religioso ou não, faz parte da família. Nós precisamos aprender que todo benignor que abraça a fé monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, tem um compromisso com todos os não-judeus entre as nações, sejam eles monoteístas ou não, sejam eles idólatras ou não, sejam eles ateu, ator e companhia limitada. Não importa, você tem um compromisso com eles. nós temos um compromisso com eles. Nós precisamos, nós estamos aqui porque Deus incumbiu uma missão para transformar este mundo, para ser a moradia dele. A moradia dele. Então, isso significa adentrar no deserto e enfrentar o que tem que enfrentar. não adianta ser um cachorrinho que enfia o rabo no meio das pernas e, ó, diante do primeiro grito, não. De jeito nenhum. É realmente vestidos, revestidos, com a Torá, com os seus mandamentos, com as sete leis de Noor e, como diz o nosso Moshé, lá de Maranhão, do grupo Estudos de Torá, é Torá na veia, no corpo e na alma, 24 horas por dia. É isso daí. Entendeu? É isso sim que precisa ter. realmente nós sermos guiados por esse aspecto aí. Então, não é condizente nós sermos neutros e achar que, ó, está tudo beleza. Ah, mas o mundo está se esfarelando. Está beleza, está tranquilo. Às vezes parece até que a pessoa ela entrou em estado zen, né? Paz e amor, bicho. Entendeu? E não é bem por aí. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é levar conhecimento, sabedoria e entendimento do único Deus. É levarmos cada vez mais a luz divina, a presença divina para transformar não somente nós, mas transformar o nosso meio, transformar as pessoas próximas a nós e assim sucessivamente. Então, nós não podemos estar aí de uma forma neutra, achando que tudo que está aí é normal e não é. Ok? O mundo e tudo que há nele é um desafio, é uma convocação às armas que nos acena para que empreguemos nossas maiores forças espirituais a fim de redimí-lo, de modo que ele volte a ser um lar para Deus. Então, as nossas armas que são armas, as forças espirituais conectadas com a Torá, os seus preceitos, mandamentos e as sete leis de Noa e as suas ramificações são as nossas armas. Não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos estar, sim, aí nas praças, na televisão, no jornal, nos rádios, estarmos aí de porta em porta e por aí afora vai. Nós precisamos anunciar o faratistá, expansão, levar o conhecimento do movimento Benei Noa Brasil com a liderança do Rádio Acro e Guenastade, o Rabino Ortodoxo do Rabade. Nós precisamos cada vez mais estarmos divulgando aquilo que é bom, útil e levarmos cada vez mais de uma forma coerente, séria e sem sombra de dúvidas mais e mais brilhante como um farol, como uma luz, um holofote, cada vez mais a luz divina e a presença divina. Então, por isso, amados, no deserto traz para nós esses desafios aí e nós precisamos estar conscientes disso e, ó, como diz outro, pernas para que te quero? Para andar, para correr, não ficar parado, não ficar de pernas cruzadas, não ficar no bem bom na rede balançando debaixo de sombra, água de coco fresca, praia e outras bebidas mais por aí afora vai. Ok? Por isso, hoje nós estamos na nossa segunda liá, que está no capítulo um de Números, Bamidibar, e a segunda leitura está no verso vinte até o verso cinquenta e quatro, e aqui nós temos já algumas coisas referentes ao senso, à contagem, né, do povo judeu. Então, nós temos aqui, na nossa primeira paraxá do livro de Bamidibar, nós temos três contagens, três censos, né, nós temos o primeiro censo que ocorre no capítulo um, dos versos cinco a quinze, o segundo censo que aconteceu no capítulo registrado, né, no capítulo um, versos vinte a quarenta e três, e o terceiro traz para nós as sequências tribais, né, no capítulo dois, versos três a trinta e um, né, então, no capítulo um, versos cinco a quinze, nós temos aí a primeira sequência das tribos, né, nós temos aí Reuven, Shimon, Yevudah, Izahar, Zevolu, Efraim, Menachê, Bemiamim, Dan, Asher, Gade e Naftali, só pela leitura você observa que Levi não foi mencionado, e nós vamos ver daqui a pouco por que que Levi não é mencionado, a tribo de Levi, ela é totalmente separada, ela não é contada e nem pode ser contada junto com as demais tribos, né, ela é separada totalmente, tudo com ela é no sentido peculiar, particular, pessoal, com Deus, entendeu? Tribo de Levi e Deus, por isso que Deus, ele fala realmente que a tribo de Levi é minha, dentro desse aspecto aí. Então, aqui nós temos a ordem, né, da sequência das tribos, realmente, dentro de uma ordem de nascimento, uma sequência, né, de nascimento. Então, o segundo comentarista, Ibn Ezra, ele nos conta que os filhos de Leia vêm primeiro, os filhos de Leia, a primeira mulher de Iácovi, né, a primeira esposa, né, Reúvem, Shimão e Erudá, Isahar e Zevolum, são os seis, os filhos primeiros, os cinco primeiros filhos de Leia com Iácovi. Depois, a sequência, pelos descendentes de Idahel, que está conectado com Iosef, né, que é exatamente Efraim e Menachê, é uma promessa divina que José teria duas tribos, exatamente, seus filhos, então, Efraim e Menachê é contado como se fossem filhos de Idahel, ok? E Beniamim, que é o segundo filho, né, de Idahel, né, o primeiro é Iosef, e o segundo Beniamim, ou Caçulinha. Então, Efraim é mencionado antes de Menachê, justamente porque no momento da bênção, Iáco abençoa primeiro Efraim, que é o Caçua, e Menachê, que é o primogênito, mas ele é abençoado com as bênçãos que seriam para o primogênito, né, então, é dessa forma, então, Efraim vem primeiro porque é abençoado dessa forma, como consta lá em Gênesis, Bereshit, 48, 20. Dan vem logo em seguida porque ele era o primogênito da criada de Irahel, né, a criada de Irahel era Bilá, então, Dan, ele vem na sequência da, da primeira, né, do primeiro censo, aqui na primeira sequência, né, então, Dan, ele, ele é filho de Bilá, a, a, a escrava, né, de Irahel, né, a criada de Irahel, né, depois a seguir vem Asher, né, porque na divisão de Dan, Asher era adjacente a Dan, né, e Gade é o próximo, por ser o primogênito da criada de Leia, né, a criada de Leia era Zilpá, e finalmente Naftali, né, e finalmente Naftali, então, essa primeira sequência que nós temos aqui, então, essa primeira sequência, ela é de ordem de líderes tribais, ou seja, aqui o que se conta são as particularidades de cada líder, e não da tribo, então, por isso, essa sequência, e dentro dessa sequência, a questão da particularidades, das qualidades dos líderes de cada tribo. Depois, na segunda sequência, que vai do verso 20 ao verso 43, nós temos já uma diferença, Reú vem Shimon, em vez de Yerudá, vem Dan, depois de Yerudá, com referência à primeira sequência, ok? Depois, em vez de Zivunum, vem Isahar, e depois Evulum, em vez de vir, na sequência, vem Efraim, Menashe, Beniamim, Dan, que vem nessa sequência, Asher e Naftali, né? Dan, ele sai lá da, vem no lugar de Gade, onde Gade está mais ali no final da primeira sequência, ele vem na terceira colocação, aqui na segunda sequência, né? Das tribos. Então, Ibn Esra, ele também comenta essa sequência, dizendo que Reú vem primeiro, porque ele é o primogênito, seguido por Shimon, que nasceu logo depois dele. Então, vem Gade, que era o primogênito da criada de Leia, né? A criada de Leia era exatamente Zirpá. Esses três, estas três tribos juntas, são uma divisão de regimento. É uma divisão de regimento. O regimento significa uma divisão de exército, ok? Que é exatamente Reúvem, Shimon e Gade, né? Reúvem, Shimon e Gade, né? Dentro do acampamento, aliás, na estrutura do acampamento no deserto, onde o mexicano, o tabernáculo do deserto, fica no centro e as tribos ficam ao redor. Então, essas três tribos, né? Que é Reúvem, Shimon e Gade, fica do lado sul do acampamento, né? E aí, nós temos aí em torno de 151 mil e 450 homens preparados para a guerra, porque a segunda sequência tribal, ela está conectada com aqueles que são aptos para o exército a partir dos 20 anos de idade. Então, vejam bem que quando o povo judeu vai para o deserto, Deus já começa a estruturar o povo judeu dentro do aspecto de exército. Por quê? Porque os inimigos são ferozes e precisa estar devidamente preparado para a guerra, seja ela qual for. O que você não pode é ficar de braços cruzados. Se você ficar de braços cruzados, você é atropelado e atropelado você não vai servir para nada. como que você vai ajudar o exército, como que você vai ajudar as forças para divulgar cada vez mais o monoteísmo como fundamento judaico e orientação rabínea. Os nossos rebes enfrentaram a cortina de ferro, enfrentaram os ditadores, imperadores, não se acovardaram diante das ameaças. Rebes foram presos, levados em cativeiro, levados em prisões e penitenciárias, foram torturados com armas na cabeça e não arredaram o pé, não ficaram em cima do muro, não foram omissos. Os opressores queriam que ele denunciasse aonde que estava o povo dele, onde que se reuniam, deu os nomes, endereços, e simplesmente não deram. Porque estavam aptos para peleja, não só no campo espiritual, mas a peleja que se faz fisicamente, materialmente, aí você tem que estar preparado, senão você vai virar um covardão de primeira e vai entregar todo mundo. Depois a polícia vai bater lá na porta do fulano, beltrano, ciclano, numa perseguição. entendeu a comparação? Então, é isso daí, ok? Então, essa segunda sequência, ela está dentro do aspecto da tribo tribal, no sentido de divisão de regimentos, né? É exatamente a questão de preparados, se necessário for, estão prontos para a guerra, né? Estão no seu dia a dia, 24 horas por dia, pelejando, né? Pelejando numa batalha espiritual, mas se a batalha, ela vier que nem tem acontecido nos últimos dias lá em Israel, que todo mundo sabe, né? Estão devidamente preparados, né? O escudo, o grande escudo lá, né? Que protege dos, das bombas, dos mísseis que são lançados contra a população civil em Israel lá, graças a Deus tem dado ótimos resultados, então tá pronto, né? Mesma coisa, 14 de maio de 1948, os poucos, os miseráveis judeus que ficaram na terra, que deram a posse da terra, né? A Grã-Bretanha, né? Muito esperta, saiu, fugiu do Oriente Médio e deixou o povo ali à mercê dos inimigos, aos milhares e milhares e eram pra eles ficarem mais alguns meses antes de saírem dali, mas não, já abandonaram o barco e cada um com o seu problema, mal preparados, mal estruturados, mal equipados, mas a força vem de Hashem, venceram os adversários e estão aí setenta e cinco anos, falaram tanto que ia ser empurrado para o mar, que seriam exterminados completamente, nenhum império conseguiu, temos a história de Hanukkah, os Macabeus, temos a história de Ruth, Esther, Sansão, e por aí afora vai, sem contar Davi, né? não vamos nem falar de Davi, misericórdia, então é isso daí, amados, a guerra, ela é real, o sistema é real, ainda, não sabemos se vamos continuar ou não, mas ainda há liberdade de você falar do monoteísmo com o fundamento judaico, orientação rabínica, de falar da Torá, de falar realmente os ensinamentos, ainda há liberdade, ok? Então, por isso, preparados, vamos em frente aí, Baru Atá, Dona Elo, Reino, Meri, Raulã, Cheia, Raconi, Abdi, Varu, saúde aos amados, o famoso café da Dona Edna, né, que vem aqui e vem trazer aqui os, né, uma dor de cotovelo saudável, por assim dizer, dos amados pelo cafezinho. À noite, à madrugada, nós tivemos 11 graus. Baru Hashem. Então, amados, a segunda sequência é exatamente sobre o aspecto de exército, ok? Então, por isso, essas três tribos, né, que se formam, Reuven, Shimão e Gade, são uma divisão de regimento inteiro. O acampamento de Reuven e depois segue-se os outros grupos, né, pelas demais divisões, né, aí nós temos Erudai, Zahar e Zebulun, depois nós temos Efraim, Menachê, Beniamim, depois Dan, Asher e Naftali, né, amanhã, amanhã nós estaremos trazendo aqui, né, o quadro do acampamento no deserto, aí, exatamente um acampamento preparado para a batalha. Este é o leão, este é o filhote de leão que se levanta de manhã e desperta de manhã este leão rugindo e fazendo com que tudo se estremeça nos quatro ventos do planeta. foi Bilã que disse isto e que foi ali para amaldiçoar o povo, mas ele não conseguia. E quando ele vê o povo acampado e logo pela manhã já raiando o sol, raiando os primeiros raios solares, o povo, os homens levantando-se, cobrindo-se com seu manto de preces e elevando as suas preces a Hashem. Então ele disse, este é um leão que acorda rugindo e aí é para estremecer mesmo. Então por isso as nossas armas fundamentais são realmente as nossas armas espirituais as quais nós não podemos abrir mão. Peshuvah, Torá, preces diárias, sete leis de nois, suas ramificações, sedaká, não abra mão das suas armas espirituais, de grande poder, mais poderosa do que qualquer bomba atômica, ok? Por que que você acha que nenhuma bomba atômica foi explodida em cima de Israel? Você acha que foi por acaso? Preces, preces, e o grande talite de Deus, o grande manto de prece de Deus continua abençoando, protegendo o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a terra de Israel, e assim sucessivamente, ok? Baruch Hashem. E a terceira divisão, a terceira divisão da sequência das tribos, na terceira divisão nós temos uma mudança, ela é totalmente uma mudança que é de, como diz o outro, é de arrepiar mesmo. se a segunda era para regimentos, preparando-se, a partir de 20 anos de idade, todo varão para o exército, para pegarem armas e estarem devidamente estabelecidos. A terceira sequência, que é o capítulo 2, versos 3 até o verso 31, que faz parte da nossa aliada de amanhã, que vamos falar mais ainda, então essa terceira sequência, ela tem Erudá em primeiro lugar, seguido de Izahar e Zevolon, então, assim como Reúven, Shimon e Gade formam um regimento, assim também Erudá, Izahar e Zevolon formam um regimento, só que nessa terceira sequência, Erudá é aquele que vem encabeçando, vem à frente, ou seja, todo exército precisa que o seu comandante esteja à frente, é onde se mantém a moral da tropa elevada, a autoestima, Erudá, no qual recebeu realmente a bênção real, que dele viria reis, então ele precisava estar à frente, então a terceira divisão, ou a terceira sequência da divisão das tribos, então traz à frente Erudá, Izahar e Zevolon, e amanhã quando nós trouxermos aqui o acampamento, você vai ver exatamente que à frente do acampamento está as três tribos, chamado acampamento de Erudá, com as tribos de Erudá, Izahar e Zevolon, com 186.400 homens de guerra, preparados para a batalha, seja no campo espiritual ou seja no campo físico, devidamente preparados, e aí na sequência vem realmente os outros regimentos, então o segundo regimento é Odeuven, Shimon e Gad, o terceiro regimento Efraim, Menashei, Beniamim, e o quarto regimento, Dan, Asher e Naftali. Hoje nós vimos aí o acampamento de Reuven, faz parte do lado sul, e o acampamento de Erudá faz parte da frente de todo o acampamento que é direcionado a leste, que é em direção à terra prometida, e amanhã a gente vê quem que está ao norte e quem que está a oeste desses outros dois acampamentos, ok? Então, amados, dentro desse aspecto aqui, nós temos que Levi, a tribo de Levi não é contada, então, a partir do versículo 48 do capítulo 1 até o verso 54, que encerra o capítulo número 1, nós temos aí então a ordem de Deus a Moshe dizendo, somente não conte a tribo de Levi, não calcule o número deles junto com o dos filhos de Israel. Então, os nossos mestres do racidismo, o ensinamento racídico, traz para nós o aprendizado de que Deus sabia que mais para frente, né, esses 600 mil homens, eles seriam proibidos de entrar na terra prometida por causa da sua da sua murmuração contra a terra, né, então, a sua murmuração contra a terra, a terra prometida, foi uma dúvida que eles colocaram no poder de Deus de dar-lhes a terra prometida. Então, esses 600 mil que morreram no deserto, né, então, a tribo de Levi não poderia ser contada com eles, porque senão eles também seriam proibidos de entrar na terra prometida, tendo em vista que a tribo de Levi no Egito nunca se contaminou com a idolatria, permaneceram arraigados na palavra divina e trazendo constantemente para o povo a palavra divina. Então, eles não se contaminaram com a idolatria e nem foram escravos no Egito. Também, o bezerro de ouro, a tribo de Levi não participou da confecção do bezerro de ouro, muito menos da adoração ao bezerro de ouro. Então, a tribo de Levi sempre se mostrou separada nesse sentido. E o outro aspecto por que que também Deus separou a tribo de Levi no seu pessoal devido a esses bons atributos também tem o atributo da guerra. a tribo de Levi era expert na guerra. Lembram quando Shimon e Levi foram e vigaram o sequestro e o estupro da sua irmã Dinah e mataram todos os homens de Shechem? Somente os dois matou milhares de homens em Shechem. então Shimon e Levi não podiam ficar juntos porque eles sozinhos só os dois eles destruiriam qualquer exército que se apresentasse diante deles só eles dois dois homens imagine se Shimon leva o seu regimento e Levi leva o seu regimento aí não tem exército que vence pode mandar bomba atômica nuclear que não vai resolver também não então Iosf já mostrou isso separando lá no Egito quando mandou eles de volta para a terra e para a casa do seu pai deixou Shimon preso entre aspas no Egito e deixou Levi ir embora junto com os outros porque eles não podiam ficar juntos e Iosf sabia do perigo que ele e o Egito estava correndo se os dois resolvessem vamos vamos botar um fim nessa conversa que ninguém vai ficar escravo de ninguém ninguém vai ficar preso de ninguém não então José separou os dois irmãos então por isso mais sucessivamente na nas gerações da tribo de Levi foi cada vez mais se mostrando uma tribo ímpar não se contaminando com o pecado com o mal estando sempre realmente contra as forças negativas e destrutivas e sempre ficando num patamar de pureza espiritual e por isso foram separados também para serem a tribo dos corranim os sacerdotes e do correm gadol ok então nesse aspecto então a tribo de Levi não teria não seria submetido a proibição de entrar na terra prometida devido seus atributos positivos e maravilhosos né então por isso a tribo de Levi né Deus disse eles são meus porque eles não pecaram com o bezerro de ouro como está realmente registrado no capítulo um no verso quarenta e nove não somente não contem a tribo de Levi não calcula o número dele junto com os dos filhos de Israel é justamente para preservar é o a tribo de Levi ok nesse aspecto a tribo de Levi representa para nós segundo o ensinamento do nosso Reb Menachem Mendel eles representam a tribo de Levi representa exatamente saúde e cura por quê porque todos os judeus que se encontravam doentes ou aleijados se curaram de maneira milagrosa quando a Torá foi entregue graças a proteção das nuvens de glória todos se mantiveram saudáveis ao longo da sua viagem a terra de Israel apesar das condições adversas do deserto por que a tribo de Levi representa saúde e cura porque são aqueles que preservam a Torá são aqueles que tem a responsabilidade de poder fazer as preces e os sacrifícios em prol do povo são é a tribo responsável para não deixar a Torá morrer então toda a conexão com a Torá ela traz saúde e cura e na autórica da Torá todo e qualquer judeu que estivesse doente foram curados completamente e progrediram na viagem pelo deserto com saúde com vigor então por isso vemos aqui que em virtude da sua conexão com Deus expressa através do estudo da Torá e do cumprimento dos seus mandamentos o povo judeu não estava limitado pelas leis da natureza então as leis da natureza não tinham poderes de influenciar negativamente o povo judeu quem que sobrevive 40 anos no deserto e principalmente nos tempos nos dias de Moshé quem então o povo judeu mostrou que quando se está conectado com a Torá você está além do tempo e do espaço é a saúde é a cura é a vida a Torá os seus mandamentos as sete leis de Noah e as suas ramificações e além disso a capacidade de superar a natureza era evidente ela transparecia não somente em questões espirituais mas também em sua saúde e bem estar físico ninguém ficou doente a roupa não se estragou e as sandálias os calçados não se desgastaram isso só no aspecto material e nos outros aspectos físico saúde etc e tal não foi deteriorada a sua saúde isso é tão certo hoje como naqueles dias o quanto a Torá foi quando a Torá foi entregue no Monte Sinai à medida que vivemos nossas vidas de acordo com as regras da Torá também seremos abençoados com saúde espiritual e com saúde física apesar dos muitos obstáculos que apresentam as leis da natureza ou seja nós temos essa essa convicção e essa certeza dessa realidade a Torá seus mandamentos as sete leis de Noach e as suas ramificações é vida é saúde tanto espiritual como física mas nós temos muitos obstáculos a enfrentar nós ficamos doente nós ficamos cansados nós ficamos desanimados muitas vezes e por aí afora vai mas tudo isso é para o nosso aperfeiçoamento é para que nós sejamos melhores é para que realmente nós possamos aceitar esses desafios como vimos ali né nos comentários dos nossos mestres né o deserto é uma terra árida ela é cruel é uma terra que realmente não tem não tem vida e nada é frutífero ali mas o povo judeu foi enviado ao deserto para transformar o deserto e o povo judeu foi enviado no deserto das nações para transformar as nações e nós venenoa que estamos somando ombro a ombro com o nosso irmão judeu o nosso irmão judeu o nosso irmão mais velho é para juntos estarmos transformando o mundo transformarmos esse deserto em uma terra fértil a começar em cada um de nós no deserto do nosso coração no nosso deserto espiritual transformando o nosso deserto espiritual em um terreno fértil através do que da torá seus mandamentos sete leis de noa e as suas ramificações então os desafios realmente são reais as dificuldades os obstáculos são reais mas não é para o nosso mal não é para a nossa destruição é para o nosso bem é para que nós possamos irradiar uma luz forte não uma luz fraquinha para que nós possamos irradiar realmente uma base firme e não uma base de maria mole de nutella sabe nutella maria mole essas coisas assim mas um alicerce forte firme saudável que não é qualquer ventinho que faz você pegar um resfriado e pronto ficar trancafiado dentro de casa e não sai para mais nada entendeu então é isso daí amados é no deserto é no deserto que nós encontramos as nossas verdadeiras forças as nossas verdadeiras energias a nossa verdadeira fé a nossa verdadeira confiança em Deus porque somos provados testados é no deserto e é por isso que vamos seguir em frente para transformar este mundo para ser a moradia de Deus porque afinal de contas o princípio do projeto divino de fazer deste mundo a sua moradia ele não mudou continua real e ele nos chama para sermos sócios neste empreendimento não vamos recusar um convite tão majestoso deste não é verdade? vamos em frente amanhã pela graça bendita de Hashem vamos estar aí xalão xalão até amanhã vamos lá vamos lá Obrigado.